A Polícia Militar e Guarda Municipal vão agir contra o excesso de som alto e bebedeira nas dependências da Praça da Catedral nos finais de semana. Esse vídeo postado por um telespectador mostra um veículo com porta-malas aberto e o som alto prejudicando a missa que estava acontecendo. Na manhã de hoje, o diretor da Guarda Municipal, Rogério Melo, procurou o comandante da Polícia Militar de Maringá, o Tenente Coronel Padilha, para discutirem a ação que começa nesse final de semana. Nós vamos começar a tomar providências, primeiro no sentido de orientar as pessoas que lá estão. A perturbação do sossego ao executar o som alto num veículo, causa transtorno sério a todas as pessoas que ali frequentam, inclusive aos usuários da igreja que vão ali para rezar, fazer o culto, e não conseguem ter o sossego e a paz que aquele local transmite às pessoas. Inclusive, nós estamos mostrando um vídeo que foi feito por uma pessoa no final de semana e ela teria reclamado para a imprensa sobre uma pessoa que estava com o carro com som alto. É uma falta de respeito com as pessoas que estavam ali na igreja, né? Exatamente. Principalmente nas horas da missa ali. O ser humano tem que começar a entender que o direito dele termina onde começa o direito dos outros. A Praça da Catedral é um cartão postal da cidade de Maringá. O nosso prefeito tem pedido para que a nossa população receba esse carinho que tem ali naquele local, tendo em vista que é aprazível, existem ali o gramado, foi reformulada toda aquela praça. Nós já tivemos problemas de pichação, nós tivemos problemas ali de som alto e perturbação do sossego. Então, diante disso, nós vamos começar a agir agora dentro da lei. O rigor da lei para as pessoas que insistirem em transgredir a lei, insistirem em perturbar. Veículo de som será apreendido, será feita a medição de som com decibelímetro, a fiscalização da Prefeitura estará ali à disposição dos órgãos que estarão trabalhando nessas operações. E vamos sim fazer a prática de dar tranquilidade às pessoas da cidade de Maringá. A CIDADE NO BRASIL